Olá, eu sou o Gavroche e venho apresentar para vocês a Z20FD. Essa é uma câmera de 10 megapixels de resolução, fina, leve e de design moderno, aliado a alta tecnologia. Apesar de todas essas características, a Z20FD é uma ultra compacta de operação extremamente simples e indicada para fotógrafos amadores ou para aqueles que não querem carregar peso. Deslizando o painel frontal, ficam expostas a unidade de flash e a lente Fujinon, que tem zoom óptico de 3x e não ultrapassa a espessura da câmera, mesmo quando o zoom é acionado. No painel traseiro, pouquíssimos botões, apenas dois dials, além do botão para o ajuste do display de 2.3 polegadas. Na verdade, os botões são dispensáveis, já que a câmera funciona no modo automático ou com ajustes pré-programados. O modo manual, ao contrário do que o nome sugere, permite apenas ajustar ISO e compensação de exposição. As fotos tiradas pela Z20FD apresentam boa qualidade, principalmente se considerarmos seu tamanho e facilidade de uso. Até mesmo em cenas noturnas, quando o estabilizador de imagens cumpre muito bem a sua função. Ainda no modo fotográfico, um recurso divertido da Z20FD é tirar fotos para serem publicadas em sites de leilão ou vendas pela internet. Sabe aquelas que juntam três ou quatro fotos numa só imagem para economizar espaço? Outra coisa é que você pode usar o infravermelho para mandar fotos tiradas com sua máquina para outros aparelhos, como celulares, computadores ou impressoras. Já no modo vídeo, a maior inovação da Z20FD é que você consegue dar uma pausa durante a gravação do vídeo, e depois continuar gravando de onde parou. Tudo em um único clipe. O único problema é que o seu tamanho fica limitado a apenas 60 segundos. Para completar, a navegação do painel de fotos é extremamente fácil, com até 100 fotos numa única tela. A Z20FD é uma câmera de visual jovem, que vem em cinco cores diferentes, funciona com bateria própria e salva imagens em cartão XD ou SD. Confira mais informações na ficha detalhada de produto aqui do nosso site. E aí E aí E aí E aí